Fala aí, Aleninha, tudo bom? Aqui com o Russo. Fala aí, Gabriel Fulino. Vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o projeto Cavaleiro. Isso mesmo, mais um vídeozinho do Cavaleiro. Eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que eu fiz. Lembra que eu comentei com você no outro vídeo que eu ia passar o equipamento que eu já tinha pego para o sacerdote, que é o projeto antigo, para deixar mais 15. Então, eu fiz isso em algumas partes e também aproveitei para colocar o set lendário dentro de algumas partes que eu já tenho. Na verdade, agora só falta o capacete, que está complicado comprar capacete. Então, eu meio que fiz isso. Tudo mais 15 excelente. Confusão de lendário. Contando só o capacete mesmo. E o que mudou no nosso personagem de lá para cá? Bom, primeiro de tudo, a gente pegou 4.6kk de HP, pegamos 772k de ataque e pegamos 1.1 barra 1.1kk, no caso de defesa física e mágica, tá? Além dos outros atributos, como dano crítico, tenacidade, AP, AP, DP e sorte, tá bom? O que aconteceu ontem também? É, teve chuva de bós na clareira que o GM colocou e aí nessas chuvas de bós sempre cai frutinhas de honra, né? Então, eu consegui deixar o charduque, ok? Aqui no Elite Level, eu já botei aqui 100 pontos de máxima HP, 100 pontos de internacidade, 100 pontos de dano crítico E agora eu tô botando em caminho aqui da velocidade de ataque, já tá em 64 pontos, ok? A parte de habilidade não mudou nada, eu tenho pontos aqui a sobrar que nós já mostramos no último vídeo Que é pra botar de acordo que eu for o pano Elite Level pra me distribuir Eu acabei de fazer as DGs agora E eu consegui finalmente pegar aqui, ó, as 3 orbes de evolução 1 que eu precisava E agora a gente vai tá fazendo o que, é, pelo menos botar todas as montarias Que a gente vai usar pra fazer o GM3, tá? Eu vou deixar todas elas nível 100 pra ficar bem encaminhadinho Tá, vamo lá então Primeiro equipar essa coisa horrível Vou botar isso aqui, aqui e aqui pra ficar mais fácil Ó, dá um clique Vai pra nível 50 Espera uns 2, 3 segundos E clica aqui na próxima Pronto, nível 100 Vamos agora para o próximo Lobo de guerra Vou botar de lá assim que tá bonitinho Isso Vamo lá Vou botar nível 100 Espera um pouquinho Pronto, nível 100 Vamo então, agora vamos pro meu Zemu É uma montanha que particularmente eu acho ela muito bonita Porém, ela é muito grande E ela acaba dando muito lag Então, eu não vejo vantagem em eu usar ela Mas pra quem gosta, quem tem um PC da NASA É uma boa ideia Tô um pouquinho resfriado, gente, ó Botamos nível 50 E agora, nível 100 Vamo confirmar Ó, bonitão Agora que a gente vai feito isso Vamo voltar aqui pra nossa montaria pessoal Que ela é grande, porém não dá lag E vamos Por aqui dentro Nível 100 Nível 100 Nível 100 Agora pode só botar essas 4, no caso, nível 150 E botar forração Ok Feito isso Não precisamos mais de Orbe de evolução 2 Vamo jogar fora Peguei aqui algumas contribuições também Que eu vou estar usando Enquanto a gente conversa Deixa eu botar aqui em letra E ficar mais fácil Aqui, peguei também um pouco mais de sabedoria Não é lá essas coisas, mas já ajuda Ah, eu tô usando contribuição aqui pra quê? Eu tenho que chegar a 10 mil Opa, já cheguei a 10 mil já E eu vou explicar pra que eu vou usar esses 10 mil de contribuição Vamo lá na Scarpa do Campeão Aqui Scarpa do Campeão Pronto, ficou bonitão Vamo vir aqui no tesoureiro da Guild E vamos comprar esse pacote aqui, ó Pacote Milenar Mas Gabriel, mas você já não tem a Pandora? Então, isso aqui é pra fazer o outro O outro item, tá? Que é o último item de mão Então a gente já vai deixar ele aqui Bonitão Agora só tem que transformar ele no outro e botar X É complicado? É complicado, mas Já é alguma coisa Aproveitar que a gente tá aqui Vamos aqui nos Tenets Pegamos aqui mais um pouquinho Vai ajudar quase nada, mas Já ajuda até porque a gente tá na última Então É embaçado mesmo, tá? Não é fácil não Ok? Ah, outra coisa Participei de um sorteio ontem E eu ganhei a Pedra Violenta 1 Então é menos 10 cash Que a gente vai precisar gastar Nessa conta aqui Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Peguei mais algumas essências de dragão Vamos estar utilizando Dedo de Deus Isso, cadê? Aqui Vai Se pegar nível 4 Tá bom pra caralho Ih, falei pouco Mas acho que vai pegar até mais Olha, acordei hoje Com a dor no olho Do caralho Vou ficar com o Yutili Outro Bom, pegamos nível 5 Tá bom pra caramba Deixa eu ligar o dedo de Deus aqui O que mais temos aqui Pra upar Ah, tem um pouco da alma Isso aqui Já é uma ajudinha Deixa eu ver se é mais alguma coisa aqui Ah, tem super título Deixa eu ver se é mais alguma coisa Ah, pegamos uma caixinha de patrona Não pegamos nenhum bichinho novo Deixa eu ver o que mais temos aqui Pela da sabedoria Code de evento diário E é isso, gente É isso que eu queria trazer Esse pequeno upgrade E também passar essas informações Que eu vi no personagem Alguns vídeos realmente Não tem como ser muito longos Até porque eu não tenho muita informação Mas são informações úteis Para a evolução do nosso Cavaleiro Ok Então, gente O que acontece? Deixa eu ver se é mais uma coisa aqui Mas não tem não O que acontece, gente? É Como o evento dessa semana Tá acabando Que é evento de DG E evento de capa Capa eu não posso Não posso ir lá tentar fazer Porque toda vez que eu entro Os caras me matam E ficar fazendo assim É muito ruim Então eu vou Mori já vou fazer no cast mesmo Mas pelo menos A gente já fez a parte É... Na remontaria Eu tava realmente querendo isso Porque aí a gente Economiza com o Summer Point Quando for botar cast E dessa forma Agora eu vou fazer as paisagens Do personagem Entendeu? Tentar deixar o mais próximo Possível do Elite Level 600 E a gente A gente vê aí Como é que fica, tá? Mas aí agora Essas contribuições aqui A gente Não tem mais nada Na loja Que eu possa me servir Assim diretamente Ou indiretamente Vamos lá Aqui ó A gente tá com 5 mil Contribuição Mas não tem nada Que a gente possa Assim caramba Vai ser útil pra caramba Que é um lugar Tá ligado? Seria interessante isso aqui Mas no momento Não, tá? Posso comprar aqui 51 lásticas de alma Se eu quiser Mas isso não é o caso agora Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De dar um like E lembrando que nós Temos sorteios Pra 700, 800, 900 E mil inscritos Lembrando que mil inscritos A gente só tem uma conta De 14kk Ok? Já tá Muito obrigado Pra assistir esse vídeo Até aqui Não se esqueçam De se inscrever no canal De novo Compartilhar Com seus amiguinhos Chama a vovó Chama o vovô Chama a titio Chama a titia Chama todo mundo Pra se inscrever no canal Do Gabriel Polígrino Valeu galerinha Partiu Fui Tchau Tchau Tchau